Kelly, volta aqui, mulher! Ela levou meu salgadinho. Sumiu! Volta aqui com meu salgadinho. Vamos com informação, vamos lá. Um caminhão tanque carregado de etanol acabou se acidentando pra frente ali de Paranavaí. Tá vendo aí, ó? Três pessoas ficaram feridas na PR-376. Foi ontem, no final da tarde, que o acidente aconteceu. O caminhão tava carregado de etanol. E pelas informações ali, ó, o trecho ficou interditado entre Paranavaí e Nova Londrina. O condutor foi socorrido. Inclusive, tem uma imagem que o pessoal retira ele ali do local onde o acidente aconteceu. As outras vítimas foram encaminhadas para os hospitais ali de Paranavaí. A rodovia ficou interditada. Por quê? Porque tem que desvaziar a carreta. Todo o bitrem ali vai ter que ser esvaziado, tirado ali o etanol, pra depois fazer o destombamento da carreta. Muitos veículos saíram ali tentando pegar vias alternativas ali em Mandiocaba, por ali, né? E, ó lá, até uma carreta deu um L lá, chegando no trevo. Eles desviaram. Volta aquela imagem ali, ó. A imagem da carreta que deu L lá no meio do mato lá, na estrada rural, ó lá. Uma carreta tava vindo ali, deu L, tá vendo, ó lá? E aí era um dos desvios que também ficou interditado. Então a situação é essa. Continua tudo interrompido. Muita gente que utiliza a rodovia, principalmente pra ir lá pra região de Porto Rico, tá com problema. Vai ter que fazer um desvio bem grande ali pra não... Porque o local aí continua interditado pelo que informam os motoristas e a Polícia Rodoviária Federal. Acidente ali um pouco à frente ali de Paranavaí. Vem comigo, vamos...